Olá pessoal, Oxmaru aqui. Então galera, estamos aqui no Reverse My Back Teenator e vamos lá dar continuidade a nossa série. E vamos aqui, continuar treinando o nosso vencedor. É uma forma de brincar com ele também. Nosso vencedor aí da corrida. Vou brincar com ele só duas vezes. Olha os sementes, tá show. Se eu for o vencedor, vou brincar. Maravilha, galera. Nossa, que droga. Olha, ele tá esperto, hein. De longe eu tô jogando e ele tá vindo atrás da bolinha. Deixa ali mesmo. Não vai sumir. Vou pegar aqui o cachorro. Galera, questão de receita, hoje provavelmente eu devo pegar o segundo utensílio aí, que é o batedor, né. Eu não sei se é batedeira ou é um batedor. Não sei. Enfim, eu devo pegar hoje esse utensílio. Mas eu tava dando uma olhada nas receitas, eu tinha comentado no vídeo anterior pra fazer. Mas só que, sinceramente, eu tenho que ter mais utensílios. Então aí complica. Então vamos esperar, né, até eu poder comprar o outro utensílio. Então o dia vai ser de sol, amanhã ou já é também. Tá tranquilo. Ah, deixa eu ver só quando é o próximo evento aqui. Nossa, já. Bem rápido. Festival de ação de graças do inverno, dia 14. Maravilha. Botei uma olhada lá na praça pra ver onde vai ser isso. Ação de graças. Beleza, vamos lá. Ação de graças é bem comum, né, nos Estados Unidos. Seja parada. O cara vai entregar o nosso utensílio, o batedor, como eu disse. Chegou. Entrega feita. Maravilha, tá entregue. Vou colocar o cachorro aqui. Deixar ele aí. Beleza. Vamos entrar aqui. Tá aqui, galera. Ah, pensei que ela era de outra forma, totalmente diferente. Não lembrava como que ele era. Mas tem muita coisa ainda pra comprar, né. Todo sábado, teve alguém que me disse também, confirmou isso. Mas eu não lembro quem que é, porque eu não notei o nome. Próximo vídeo eu devo dar os devidos créditos às pessoas que deram dicas aí pra gente, galera. Você tem uma casa maravilhosa. Eu trouxe algo especial. Não importa o quanto uma casa seja bonita. Fica faltando algo quando está vazia. Veja este vaso de flores. Apenas... Oh! Puxa vida, hein. Vou vasincar. Você tá louco? Cinco mil pra deixar sua casa absolutamente deslumbrante. Ah, um vaso vai fazer totalmente diferente, né. Então, vou comprar. Vamos ver. Tá caro, mas... Eu não sei se eu vou ter essa oportunidade de novo, né. A melhor coisa desse vaso... De flores é que você pode colocar... Flores nele. Ah! Vá! Legal que a gente vai poder colocar as flores que a gente quiser nele, né. Bom. É algo a mais pra enfeitar a casa. Vamos ver onde ficou esse vaso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deve ter ficado no quarto. Vamos ver. Pelo menos aqui não tá. Ah, ali, ó. Aqui não tinha, né. Tinha só um... Um negocinho ali. E agora temos o vaso. Provavelmente nós jogaremos a flor aqui. E ela ficará, né. Então tá certo. Deixa eu sair daqui. Hoje eu vou tentar levar o ouro pra Karen. Só que eu tenho que pegar, né. O ouro não tem. Ah, se bem que eu não vou... Me enrolar tanto assim pra pegar ouro, não. Enfim, deixa pra lá. Tem alguma coisa que eu tenho que buscar? Eu acho que já deve tá refin... Ah, não. Eu acho que eu já peguei, né. Que eu tinha pra pegar. Não sei se eu peguei. Deixa eu ver aqui. Ah, era o regador. Não, eu tô sim com ele já. Vou ter que refinar alguma outra coisa, né. No caso, o machado. Já seria interessante eu fazer o último upgrade dele. Bem interessante, por sinal. Eu não sei se eu tenho a pedra aqui pra usar. Desculpa, pessoal. Tive que dar um corte aqui no vídeo. Porque fui espirrar. Então, já sabe, né. Tenso. É tenso. Vamos lá. Eu tenho três ainda disso aqui. Já vou pegar um. E eu vou dar upgrade nesse negócio mesmo. Ah, só que tá muito cedo, né. Eu tenho que esperar um pouco. Tenho que tratar das galinhas. Então, eu vou precisar dessa capacidade. Estou dando bobeira. Hoje eu vou tentar ir na mina. Vários vídeos eu tô falando que eu vou na mina e não vou, né. Hoje eu vou. Vou ficar um tempinho lá. Vamos ver se eu consigo pescar alguma coisa. Mas esse negócio de pescaria, cara, me desanima muito. Porque eu sou muito ruim. Muito ruim mesmo. Cachorro. Ah, deixa eu dar uma suviadinha pra ele. Aí, maravilha, cachorro. É nóis. É nóis que tá aqui, cachorro. Deixa eu entrar aqui. Vou pegar. Alimentar esses bichos. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo pegar um coração com a Karen. Vamos ver se a Karen ajuda a gente. Se bem que eu tinha que comprar coisa pra ela, né. Deixa eu ver quanto que eu tenho de dinheiro. 1.825. Eu não tô com muito dinheiro. Opa. Droga, cara. Estraguei tudo, menos o bicho. Bom, maravilha. Deixa eu pôr aqui um negócio de leite. Vamos, tira o leite rápido. Maravilha. Deixa eu jogar aqui. Voltando da escova, que eu não quero tirar ele de cavalo, droga. Apertei errado. Aí. Vamos lá no cavalo agora. Rapidão. O cavalo fica num mês aí, preso, né. Desde que eu não perco o coração, pra mim tá beleza. Esfregando o cavalo aqui. O Jão. Bom, beleza, Jão. Ótimo. Saindo daqui agora. E vamos pras galinhas. Essa sequência de coisas todos os dias é um pouco chata, né. Vamos ver se a gente pega algum evento hoje. Eu acho que eu não vou fazer evento não, porque... Vai acabar enrolando muito. Demasiadamente. Então eu não vou fazer nada de evento não. Vou procurar evento não. Eu vou tentar mesmo só fazer as coisas do dia mesmo. E vou ir na mina. Um dia eu vou ficar na mina. Quem sabe, né. Vamos ver. Aí. O que a gente faz. Eu não sei se eu dou ovos pra Karen. Só que eu não posso, velho. Preciso de dinheiro, né. Normalmente isso é complicado. Não vou dar nada não. Pra ela não. Eu tô fazendo isso aqui porque não tenho capacidade pra eu pegar tudo, né. Ali. Então eu jogo um lá. Vamos lá. Essa maionese é o que mais dê dinheiro pra gente, né. Esse mês aqui que tá dando dinheiro. Eu gastei bastante dinheiro, mas muita coisa mesmo. Eu nem sei se eu tenho dinheiro suficiente pra dar o último upgrade lá no negócio. Eu acho que nem tem. Tô falando que dá o upgrade. Eu vou tentar dar no outro dia, né. Porque eu já vou ter dinheiro. No dia seguinte. No dia 13. Quinta-feira 13. Quase sexta-feira 13. Será que tem sexta-feira 13 nesse jogo? Acho que não, né. Essa cultura dos japoneses também é outra. Nem sei se ele tem essa cultura de sexta-feira 13. Vamos lá. Todas as maioneses vendidas. Opa. Sempre eu faço isso, né. Sempre eu guardo. Na mochila. Esse jogo aqui, eu fico... Desde o primeiro, né. Que foi criado. É o do Super Nintendo. Ele é um jogo... Bom demais, cara. Assim... Sempre teve essa mesma temática aqui. Acho uma ideia super interessante. Jogos assim que eu acho uma ideia super interessante. Uma coisa inovadora. Com esse Reverse Tumon, né. Porque ele tem seu estilo próprio. E... Bomberman também. Eu sempre achei isso. Nossa, Bomberman. Eu sou apaixonado em Bomberman. São jogos muito interessantes. Bom, vou cortar aqui as árvores. Já que eu não... Já que eu não vou dar upgrade no meu machado, não. Então eu vou pelo menos cortar. Isso aqui. Bom, logo logo nós... Ah, vou tentar até ver o prêmio. Vamos ver o preço. Vamos ver se eu consigo, né. Ver o preço da minha... Minha estufa. Quanto que vai ficar. Quanto de madeira eu preciso. E quanto que vai custar. Pra mim fazer uma estufa. Barato não vai ser não. Você tem certeza. Deve ser uns mil de madeira, cara. Por isso que é ideal. Não perder nenhum dia aí dessas madeiras, né. Cortar todos os dias. Só eu não vou cortar... Naqueles dias que eu não puder mesmo. Que o meu machado vai estar. Olha o médico aqui. O que ele faz aqui. Eu saio em busca de plantas medicinais. Ah, nessa época aqui. É meio difícil, né, cara. Na colina da mãe. Na colina da mãe. Quando a clínica está fechada. Posso encomendar algumas com o Zeke. Mas não é suficiente. Tá certo, cara. Falou, tá falado. Bom, maravilha. Está cortada ali a madeira. Vou cortar aqui a do fundo, né. Esta. E eu já vou aproveitar que eu estou aqui. E já vou entrar ali na mina. Para trabalhar mais um pouco. Deixa eu ir aqui na mina. Deixa eu ir aqui na mina, mano. Vamos lá. Beleza. Deixa eu pegar aqui minha... Eu quero dar upgrade em todas as armas. Todos esses equipamentos. Opa, vou pegar mais um. Custa nada. Vamos descer. Se eu pegar ouro aqui vai ser bom. Porque eu já levo para a cara, hein. Ou se ela gostar de ouro mesmo. Vai ser... Muito louco, cara. Teve algum inscrito que falou que eu gosto de ouro, velho. Eu tenho que lembrar o nome. Eu tenho que marcar. Antes eu estava anotando no papel. E agora eu não estou. Tenho que tomar vergonha na cara. E anotar o nome de vocês aqui no papel de novo. Para dar os devidos créditos a vocês. Que tanto tem me ajudado nessa série. Oh. De primeiro a escada. Vamos descendo aí, né. Para chegar lá naquele lugar. Mais um desse negócio. Vou pegar tudo que eu puder pegar. Eu não estou levando a cesta, galera. Porque eu não pretendo ficar muito tempo aqui, não. Opa. Essa pedra aqui não quer, não. Essas porcarias. Não pretendo ficar muito tempo aqui dentro, não. Então... Por isso que eu nem trouxe a cesta. Vamos ver. Fica aqui. Para pegar o peixe lá tem que ficar muito tempo, né. Não tem jeito. Mas hoje eu não vou ficar não, realmente. Porque eu não posso ficar muito tempo por conta do Reverse Man. Então vamos lá. Não problema esses peixes, na minha opinião. Esses peixes... Estras aí. Tem que descer bastante, né. Para chegar até o lugar. Bom, pelo menos eu estou achando até rápido. As escadas aqui. Vou guardar isso aqui também. Vamos lá. Enchi agora a mochila. Vamos que vamos. Nossa, agora... Se precisava desse azul, cara, está louco. Tanto desse troço. Tem ali mais que o suficiente para dar upgrade em todos os equipamentos. Opa, que caramba é isso? O que é isso, velho? Explica aí, vamos ver. Há uma receita de ketchup escrita na tábua. Ingredientes. Tomate, cebola, utensílios, liquidificador, tempero, açúcar, sal e vinagre. Legal, cara. Papelzinho de receita. Bom, essa eu não esperava. Deixa eu jogar fora isso aqui. Papelzinho ali com uma receita. Interessante. Não, eu não sabia disso. Primeira vez que eu estou pegando isso. E é errado, né, de aparecer. Mas se bem que eu não preciso de receita e porque eu vou lá na internet e pego tudo, então... Até que enfim, chegando no lugar. Vamos ver se eu consigo mais alguma coisa aqui interessante. Opa. Tá louco. Ah, nesse andar eu acho que não tem nada. Então deve ser isso. Sinal já era pra ter pegado alguma coisa, né? O último andar ali não tem nada. Bom, galera. Vou dar uma pescadinha aqui. Vou ficar pouco tempo. Vamos ver. Ficar aqui um pouquinho com vocês. Eu sou horrível, cara. Eu não vou pegar nada. Já... Já venho aqui com essa... Com esse pensamento que eu não vou pegar nada. Vamos ver se os peixes colaboram com a gente aí. Nem os peixes estão querendo colaborar hoje. Algo complicado. Bom, galera. Eu vou dar um corte aqui. E volto com vocês se eu tiver conseguido pegar alguma coisa. Vamos lá. Bom, pessoal. Não foi por falta de tentativa. Sério mesmo. Não consegui pegar nada. Não estou com muita paciência também. Vou deixar. Como eu já peguei algumas coisas aqui. E vamos sair daqui. Bom, nossa. Eu nunca... Sei lá, cara. Eu sou horrível com o negócio de pesca. Então, vamos lá. Deixa pra lá. Vou focar ali na cara, hein. Eu vou fazer alguns eventos, sim. Daqui do... Do jogo. Vamos tentar procurar. Em busca de eventos nesse inverno. E... Deixa eu vir aqui antes. Ó, tem algumas garotas saindo embora ali, né. Vim que eu vi a cabeça de uma. Bom, deixa eu colocar aqui o meu machado. Vou falar nisso, cara. Eu estava vendo. Olha ali. Tem 22 só de comida de galinha. Eu vou ter que comprar hoje isso aí. Urgente. Está acabando. Só tem mais dois dias para a refeição delas ali. Então, foi suficiente, né. Aguentou aí. O que foi suficiente? Assumir ele. Agora eu vou ter que comprar. Não tem jeito. Depois, assim que eu tiver a minha estufa. Nós vamos fazer a própria comida. Ele está cansado ali, né. Eu mineirei bastante. Só não posso cansar demais também não, né. Se bem que agora vai ser tranquilo que verão também eu vou trabalhar bem menos. Apesar de ter muita coisa lá, mas eu vou contratar os bichinhos lá. Isso vai me ajudar muito. Muito, muito mesmo. Agora deixa eu vir aqui nesse cara. Não sei se eu vou... Ele já está aberto, sim. Vamos ver aqui. Eu quero saber o valor da estufa sua, cara. Vou falar aqui com ele. Quanto custa a estufa? Para fazer a estufa você vai precisar de... Um, ó. 30 mil e 580 pesos. Nossa, 580 só. De madeira cerrada. Legal. Para mim era bem mais. Para mim era umas mil. Mas só custa bem caro, né. Não, não quero agora. 30 mil. Bom, beleza. Eu vou focar nisso no verão. Nós vamos ter essa estufa no verão. Porque nesse mês aqui é inviável, né. Ter isso. Eu não tenho nem plantação, nem nada. Bom, maravilha. Ainda mais que eu tenho casamento com Karen. Essas paradas. Aí a vida complica um pouquinho. Vou tentar pegar ouro para a Karen. Vamos ver se ela gosta, né. Mesmo. Só que eu tenho que trabalhar nessa mina daqui. Para pegar ouro para ela. Mas deixa eu guardar essas coisas antes. De qualquer coisa. Correndo aqui. Mas antes de qualquer coisa eu tinha que passar. Era ali na... Vou por farm ali para... Comprar. Deixa eu guardar aqui as coisas. Para comprar comida de galinha. Vamos aqui guardando essas paradas. Vou guardar a receita aqui também. Nem esperava que eu fosse pegar isso. Esse troço acho que não é muito para guardar não. Esse papel. Mas enfim. Eu guardo. Vou guardar de recordação aí. Logo logo nós vamos começar essas receitas e tal. Não sei se isso aqui vale alguma coisa pessoal para vender. Estou guardando aqui. Se vale vocês me falam aí nos comentários. Se é bom o preço desse negócio para vender. Se puderem me falar. Eu agradeço. Eu gosto de pegar o cachorro e eu ver esse barulhinho. O que eu tenho que fazer? Ah, para comprar comida de galinha aqui. Vamos comprar então logo. Só falta falar que a mulher não vende. Se bem que eu tenho dois dias ainda né. Tem dois dias que elas vão ser alimentadas. Correr. Olha o Rick aí. Deixa eu entrar. Aqui. Mãe dela está ali. Ela também. Vem cá. Mulher. Loxmaro precisa de alguma coisa. Sim. Ração de galinha. Quantos que eu quero? Quero bastante. Bastante. Essa é a unidade que eu quero. De quantidade. Acho que eu vou conseguir 999. É. Então eu já podia ter ido direto assim né. Fiquei enrolando ali. Bom, já vou comprar isso tudo aqui que eu realmente vou necessitar. Não sei quanto que eu vou produzir milho. Para fazer por conta própria comida de galinha. Então eu compro bastante. Ela disse. Ela disse. Ela sempre fala a mesma coisa né. Enfim. Vamos lá. Lareira acesona ali né. Tem que ficar assistindo fogo na lareira. Eu nunca vi. Tem uma televisão lá dentro de plasma lá. Eu não vejo. Que aí o cara fica lá encarando aquele fogo ali. Sempre velho. Uma maravilha. E aí eu tinha que levar algumas coisas para a Karen. Mas fazer o que velho? Não tem nada. Se for o ouro lá. Eu vou tentar fazer isso. Vou trabalhar um pouquinho lá na mina daqui. E vamos ver se a gente pega o ouro. E eu vou levar para a Karen. Vamos ver se ela realmente vai gostar disso. Dá um macaquinho aí. Entrar aqui. Deixa eu. Colocar essa paradinha aqui. Vamos lá. Vamos ver se nós vamos encontrar aqui. Ele está bem cansado cara. Não sei se eu. Já está. Caindo ele de costa. Eu não vou enrolar muito aqui não. Se bem que se eu acordar tarde também no outro dia. Eu estou nem aí. Não vai fazer diferença nenhuma para mim. Encontrei o bronze. Mas o bronze eu não quero. Se bem que eu podia ter guardado né. Vou precisar. Acho que eu tenho pouco bronze lá. Vamos lá. Caiu para trás já. Agora eu não posso exagerar mais não pessoal. Vou sair daqui. Então eu vou ter que deixar de entregar as coisas para a Karen. Bom. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dormir já. Cedo para caramba né. No jogo. Aqui. Mas eu vou dormir. E vou. No outro dia eu já mexo com esses negócios para a Karen e tal. Vou focar mais nisso. Agora eu não preciso preocupar tanto com a árvore não. Vou esperar chegar o dinheiro do meio do outro dia. E ver se eu já dou upgrade. No meu. Se bem que o dinheiro do outro dia vai ser pouco. Eu gastei ele com comida de galinha. Não vai dar para dar upgrade no meu machado não. Não vai precisar tanta pressa assim com o machado não. Posso dar upgrade até em outra ferramenta. Mais barato. Mas enfim. De repente eu compro também uns sucos. Na verdade uns finhos para a Karen. Vamos ver se a gente aumenta aqui a coloração daquela menina. Daquela mulher. Beleza. Vamos dormir. Dormindo cedo no jogo. Vamos lá. Bom. Maravilha pessoal. Já acorda. Come o tamanho do negócio ali. Que dura o resto da vida. É só uma refeição por dia que esse moleque faz. É de manhã na hora que acorda e acabou. Não come mais nada. E vou te falar. Esse é o regime. Ditador esse moleque. Eu não brinquei com o cachorro com a bolinha. Agora não brinquei. Não vou brincar também não. Esqueci totalmente. Não é cachorro. Você vai sair da propriedade de jeito meu jovem. Bom galera. Deixa eu entrar aqui. Fazer todo o processo que eu faço sempre. Estou pensando até em levar o ovo de galinha para a Karen. Sinceramente. Estou com 3 mil. Estou vendo que estou com pouco dinheiro não. Eu acho que vou fazer isso mesmo. Eu sei que vou perder. Mas também se ficar comprando suco de uva lá. Não vai adiantar nada. Então acho que vou levar o ovo de galinha para a Karen. Não vou nem processar. Porque ela gosta. Eu já tinha feito o teste. Ela gosta de maionese. Eu não fiz o teste offline. Ela gosta de maionese. Mas o jeito que gosta de ovo de galinha. Então dá no mesmo. Então não adianta processar não. Vamos lá. Eu nem vi se a comida de galinha chegou certinho. Tá. 121. Beleza. Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar dois aqui. Que não vai caber na mão. Vou jogar aqui. Fazendo a maionese. Vou vender esses dois. 400 só. De dinheiro. Muito pouco. Mas já quebro o galho. Deixa eu pegar os ovos. Sai daqui galinha. Vou pegar o ovo. Nossa. Eu estou pegando o... O ovo primeiro. Tem que alimentar elas aqui ainda. Droga. Esqueci totalmente. Vamos lá. Senão eu... Vou ter que voltar aqui depois. Bom. Maravilha. No outro dia já vamos ter um festival galera. Engraçado. Ninguém me falou desse festival né. Ninguém. Absolutamente ninguém. Tem que pegar mais dois aqui. Só para completar do lado de cá. Tá ligado? Só para não jogar o ovo aqui. Eu jurei que estava faltando mais um. Eu jurei que estava certo. Minha contagem. Bom. Maravilha. Agora eu vou pegar os ovos aqui para levar para a dona Karen. As galinhas resolveram tudo botar desse lado de cá. Acho legal quando elas botam em fileirinha né. Tudo certinho. Vai. Beleza. Não estou com a capacidade cheia ali. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá na mina. Vamos ver se a gente pega o ouro que eu já faço o teste. Se ela gostar de ouro vai ser legal. Vamos ver se eu vou estar com sorte para pegar um ouro rápido também né. Quero só fazer esse teste mesmo que eu fiquei curioso. Quinta-feira. Supermercado abre. Não abre terça. Quem não abre é o velho né. Então mesmo se eu quisesse lá no velho hoje não teria como. Mas também não vou não. Vou ajuntar um dinheirinho agora. Porque estamos perto do casamento aí e tal. Aí a gente casar sem ter dinheiro nenhum. Na verdade não precisa pagar nada no casamento né. Mas enfim. Vou ficar com dinheiro aí para qualquer coisa que acontecer né. Pode ter aquele japonês me vendendo coisas também. De repente. Não vou descer. Mas embaixo a gente deve encontrar alguma coisa. Vamos lá. Vou jogar isso aqui. Bom maravilha galera. Vamos lá. Deixa eu... Não. Não vou pegar isso. Quero ouro. A gente não gosta de bronze não. Mulher aquela lá. Vou falar para você. Ela é exigente. Gente que é um absurdo. Deixa eu... Vou descer a última. E aqui eu vou trabalhar bastante para ver se eu encontro ouro. Vamos lá. Nossa. Eu não encontro nem prata cara. Achei a escada. Vamos descendo. Agora eu vou parar de descer. Só bronze. Você está louco. Chega de bronze. Nossa. Mas sério. Só bronze. Porra. Chega. Tá bom. Não vou descer. Vou continuar aqui. Aí. Ouro. Maravilha galera. Vou carregando isso aqui. Estou com medo de deixar cair. Melhor eu deixar cair um ovo. Eu quero fazer o teste. Beleza. Vamos... É. Só que agora vai demorar um pouquinho a cara. Tá ali. Vou focar com esse ovo. Dane-se. Bom. Enquanto isso. A cara ainda vai demorar um pouco a chegar lá. Colocar o machado aqui em mãos. Em punhos. Galera. Eu estou com um certo problema para upar vídeo. O dia na verdade está tudo programado. Está tudo programado que eu falo. O jeito que eu vou gravar. Os vídeos que eu vou pôr no dia. Então eu tenho tudo mais organizado. Mas eu estou com uma dificuldade para pôr esses vídeos. Por conta do... O meu upload. Deu um problema esses dias. E eu... Sério mesmo. Está com uma visita técnica marcada. Para quinta-feira. Para amanhã no caso. E... Do dia que eu estou gravando esse vídeo. Olha o coelhinho aí. Então eu tenho que... Ver se vão resolver isso logo. Porque... Estava de boa para upar o vídeo. Upava até... Rápido. Em questão de nível de minha internet. Estava rápido. Mas... Enfim galera. Espero que vocês me entendam. Espero voltar ao normal com isso aí. Estou com muita dificuldade. Eu quero pôr dois vídeos por dia. Mas... Eu não consigo. Hoje vai entrar dois por dia. Dois? Porque... Já tinha um programado de ontem. Que ficou aí na madrugada aí. Upando né. Então é... Complicado. Complicado. Não sei. Você tem uma noção. Um vídeo curto velho. Que eu fazia ali em... 20 minutos. 30 minutos. Estou fazendo em horas. 240 minutos. Então... Está louco. Absurdo isso aí. Problemão né. Sempre tem que ter uma dor de cabeça. Tem que ter questões de internet. Vou te falar. Bom. Eu nem vou lá na... Lá naquele... Mato pra lá não. Pra pegar... Mais madeira não. Só 500 que a gente vai precisar. Já estou com 300. Dá ele cacetado. E... Preciso me preocupar muito com isso não. Bom. Estamos chegando na metade do mês. Quase né. Já. Inverno está passando rápido aqui no jogo. Vamos ver se a gente pega algum evento. Vou entrar aqui na fazenda. Desse velho. Vou entrar em tudo quanto é lugar que eu puder. A menina está ali. Provavelmente não vai ter nada aqui. Nem vou conversar com o velho. Cachorro está ali. Fogo. Tal. Lareira. Beleza. Vamos entrar em todas as portas aí. E vou no bar hoje. Vamos ver se a gente encontrou alguma coisa lá. Preparar aqui. Ficando aqui perto da Karen né. Porque as fofoqueiras devem estar aqui não. Ainda não chegou nada. Deixa eu ver aqui o dia do festival. Onde que vai ser. Véspera de ano novo. E festival de ano novo. Vamos dar adeus a... E o festival de ação de graças não aparece aqui. Festival de ano novo começa às seis na Praça das Rosas e na hospedaria. Certo. Legal. E na hospedaria também. Em dois lugares ao mesmo tempo. Beleza. Eu não lembro desse festival... Desse... Do final de ano da virada do ano. Ah deve ser de fogo de exofício. Sei lá. Tem um que é fogo... Não. Não é não. Enfim. Não sei qual será. Bom. Ali na praia eu só fui dar uma olhada pra ver se tinha algum evento né. Por isso que eu passei daquele jeito lá. Fiquei atento ali que a Karen joga logo tá ali. Vamos entrar aqui no bar. Pra ver se a gente encontra algo. Aqui. Vamos lá. Algo de evento. Não. Pelo jeito não. Sempre tinha me interesse saber o que tem atrás dessa porta. Mas aí no caso eu teria que casar com a filha dele né. Só que eu já sou um homem comprometido. Comprometido com o Karen. Vamos ver o que o Cliff tem a dizer ali. Esse bicho aí é uma depressão da desgrama né. M. Ela é muito legal comigo. Mesmo eu sendo um atrapalhado. Certo. Vamos casa com ela. Pede no casamento meu jovem. Case com ela. Não vou falar com a menina não. Ela vai falar sempre a mesma coisa. Os outros NPC são mais... Falam mais coisas interessantes né. Deixa eu entrar aqui no hospital. Pra ver se tem alguma coisa. Nada. Nada, nada, nada. Vou sair. Quero eventos cara. Não tem. Fica difícil. Vamos pra cá então. Vou ali na igreja antes. O Karen chegou uma hora se eu não me engano. E vamos aqui. Vamos ver se tem alguma coisa. Eu acho que não vai ter. Nada, nada. Pra variar. O cara tá aqui em cima. Vamos conversar com ele. Sempre vai falar a mesma coisa também né. Ah, boa tarde. A igreja tem um porão. Ah, é lá que eu durmo. Isso aí que ele fala sempre. Então, nada de novidade. Eu não vou visitar aqueles bichinhos ali não. Vou deixar pra ir lá quando eu for pedir pra trabalhar pra mim. Que vai ser o mês que vem com certeza. Eu vou arrumar a propriedade, dar aquela limpada, limpeza e contratar eles pra trabalhar pra mim. Deixa eu entrar no supermercado. É uma hora né cara. Faltou 10 minutos ali. Deixa eu esperar aqui de fora os 10 minutinhos exatos. Pra Tarem chegar ali. Vai. A mãe dela saindo daqui. É divertido quando as mulheres conversam juntas, mas... Mas... Ah, ela vai falar da outra lá. Então... Sempre fala a mesma coisa. Sai daqui. Não, eu vou sair aqui e ela vai estar ali de fora. Ainda né. Meio que trava o tempo. Bom cara hein. Beleza garota. Vamos ver se você vai gostar... Disso. Desculpa aí cara. Não gosta disso não. Achei estranho. Quem me falou aí... Se enganou. Então vamos ver se esses ovos aqui vai ajudar... Ela recuperar esse coração aí e... Chegar no outro né. Realmente ela não gosta de ouro. Eu achei estranho ela gostar também. Porque não faz muito sentido ele não. Deve gostar de bilheteria se eu comprou pra ela alguma. Beleza. Essa menina é difícil pra subir o coração com ela que eu vou te falar. É... Tamo no amarelo ainda. Não vendi coisas hoje pra entregar esses ovos ali pra ela hein. Vou te falar. Pra ter vendido. Bom, só que no próximo dia eu vendo. Vou fazer aí sim. Vou tirar uns dias ali. Eu vendo. Outros não. E vamos ver o que que dá aí. Leva prejuízo esse dia. Tá aqui o garoto. Ah, falei que ia entrar em tudo quanto é lugar né. Vamos entrando aí. Deixa eu entrar aqui na casa do prefeito. Nunca vi evento aqui cara. Acho difícil. Vou sair. O prefeito sempre fala a mesma coisa. Aí o Kusumaru tá fazendo alguma coisa. Deixa eu ir aqui né. Conversar com a velhinha. Conversando com a senhorazinha aqui. Vamos lá. Eu adoro fazer panela quente no inverno. Com a nossa nova estufa. Agora temos vegetais o ano todo. Certo? Ela sempre fala isso. Deixa eu falar aqui com ela de novo. As fazendas ficam paradas no inverno. Nunca vi sua fazenda. Mas imagino que seus animais estejam ansiosos pela primavera. Sim. Deve estar mesmo. O cavalo principalmente né. Ele não sai. Bom galera. Vou entrar aqui. Na biblioteca. Hum. Nada. De evento. Não vou conversar com esse garoto. Porque eles sempre falam as mesmas coisas né. Então. Tô atrás de evento. Busca de eventos. Não pode ser que tenha algum evento aqui. O cara não perde tempo né. De ir ali. Não. Aqui não. Então. O que que eu vou fazer pessoal. Eu vou. Ficar ali na porta do bar. Eu vou esperar. Exatamente da hora de eu entrar ali no bar. A noite. Certo? Eu vou esperar aqui com vocês. Eu vou fazer talvez. Esse vídeo vai ser mais curto. Tenho certeza disso. Então. É isso aí. Vamos lá. Deixa eu. Descer aqui. Tenho certeza. Esse vídeo vai ser mais curto. Tenho certeza. Não é possível né. Tu sempre falo que vai ser mais curto. E nunca é. Tô até dando corte aqui. Vou ficar aqui na frente do bar. Esperar aqui. Dá a hora. A hora chegar. Beleza. Então vou dar o corte. Na hora que chegar. As 8, 9 horas aí. Que o pessoal tá chegando aqui no bar. Eu volto com vocês. Pronto. O pessoal tá segurando o cliff ali. Tá deixando ele entrar. Bom. Agora podemos entrar. Vamos aqui ao bar. Vamos ver se vai ter alguma coisa né. Duvido muito. Ou não. Não. Não tem não. É porque parar a música mesmo né. Porque é totalmente silêncio. Conversar com o pessoal aí. Vamos ver se tem alguma novidade. Ah. O Kusimaru. Já terminou o que trabalhar. Tá. Não quero saber isso não. Segunda coisa que. Ah. Eles vão falar a mesma coisa. Então não teve nada. De novo não. Mesmo pessoal que tão no bar. Vamos ver aqui em cima. O grave tá ali dentro. Deixa eu falar com ele aqui. Vamos lá. Se eu ainda odeio. Ah. Esse cara aqui é mó chato também. Nossa. Só fala a mesma coisa. O Cliff tá ali. Não vou falar com o Cliff. Já entra. Doente né. Entra no quarto. Sai do quarto. Ah. Beleza. Tranquilo galera. Terminei o que eu tinha pra fazer aqui. Agora. Vou voltar pra casa. E vou dormir. E terminar esse vídeo aqui. Bacana. Vamos lá. Vamos. O vídeo foi curto galera. Nada de muito interessante não. Vou tentar. Nos outros vídeos aí. Me empenhar mais. Pra. Conseguir. Conseguir pescar mais um peixe. Daqueles. Raros ali. Então vou levar a cesta pra lá. Vou ficar bastante tempo lá. Mas é porque realmente. Eu não vou tentar hoje. Porque realmente. Eu não vou ter tempo. Tempo. Eu não vou ter mesmo não. Tempo pra jogar. Tanto assim. Bom maravilha. Entrando aqui. Então. Vídeo simples. Nada de mais. Dia comum. Dia qualquer. E vamos lá. Então é isso aí galera. Deixa eu entrar aqui no quarto. Ainda. Tô meio desacostumado. De ter que entrar pra dormir. Antes era mais rápido né. Então é isso aí galera. Vou terminando o vídeo por aqui. Se vocês gostaram. Deixa um gostei. E um favorito. Que vai me ajudar muito na divulgação do vídeo e do canal. E é isso aí galera. Um abraço. Valeu. Falou. E fui. Tchau.